Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse livramento. Ricardo se aproveita da fuga de Benjamin e declara guerra a todos que estão contra ele. Não será aceita mais nenhuma religião, nenhum tipo de culto ou adoração que não seja ao seu Deus. Morte aos fanáticos religiosos. Segunda, 15 para as nove da noite. Vamos para o esconderijo das oi. E a gente não volta para cá? Não. É hora de a gente provar a nossa fé e o compromisso com Deus. Apocalipse. E dia 8 de setembro, estreia. A Fazenda 12.